Oi, tudo bom? Estão me ouvindo bem? Eu também estou. Legal. Tem dois riscos nessa palestra. Primeiro é eu me entusiasmar demais, tá? E ficar três, quatro horas falando do que eu vou falar. Mas acho que isso não vai acontecer, não. E o segundo é vocês saírem daqui e quererem assistir um filme ou ler um livro de Arthur Clarke. Porque o que eu vou tentar passar para vocês aqui é um pouco do gênio, do visionário que esse cara foi. Bom, como é que eu começo essa história? A primeira vez que eu ouvi falar em Arthur Clarke foi quando eu estudava no colégio salesiano. Eu tinha por hábito, na hora do intervalo, ou às vezes quando saía da aula chata mesmo, ou ir na biblioteca do colégio, ou ir lá na capela dos padres roubar vinho do porto. A gente fazia isso de vez em quando para ficar mais animado, tolerante às aulas, né? E aí na biblioteca tinha um livro de 2001. Acho que era uma das primeiras edições desse livro. E eu lá, cara, comecei a ler o livro, né? E não parei. Foi uma coisa, assim, surpreendente. Arthur Clarke, se vivo, em dezembro desse ano faria 100 anos, tá? É uma trajetória interessante. Ele era filho de um fazendeiro, né? Uma pessoa que não nasceu na nobreza. Ao contrário, ele é um cara que construiu o caminho dele, tá? E aí, para entender Arthur Clarke, a gente tem que entender ele como cientista, ele como escritor e ele como visionário. quase um profeta. Apesar de que profeta cai melhor para um outro cara, que no próximo, na próxima campo, vocês vão descobrir quem é. É, já adiantando. Mas não posso dizer o nome ainda. Então, assim, como cientista, ele meio que parou os estudos na Segunda Guerra, mas é um dos caras que ajudou a desenvolver, a aperfeiçoar a tecnologia de radar, enquanto estava na Força Aérea, tá? E a contribuição mais importante, que é sobre os satélites geostacionários, né? Então, ele publicou um livro, né? Onde ele mostrava que os satélites artificiais poderiam ajudar a fazer repetição, de transmissão de sinal para todo o planeta. E, embora ele tenha escrito esse livro na década de 1940 e alguma coisa, em 1940, somente em 1964, foi que ele pôde ver que, na prática, isso aconteceu. Que foi uma transmissão feita por esse satélitezinho aqui, dos Jogos Olímpicos lá do Japão para os Estados Unidos, os Jogos ao vivo, foram transmitidos. Nesse mesmo ano, ele ganhou um prêmio por essa contribuição que ele deu para a ciência e, pensando bem, para as telecomunicações, para a radiodifusão, para a televisão. Então, hoje, dessas, sei lá, milhares de satélites que tem por aí, poluindo também, né? Em parte, é por culpa do Arthur Clarke, tá? Mas, enfim. E ele criou também umas leis que eu acho bacana. Alguém aqui conhece as leis de Clarke? São essas três leis aqui. Olha só. Quando um cientista famoso e experiente, por experiente quer dizer assim, um cara velho mesmo, tá? Quando um cientista famoso e velho, né? Afirmar que algo é possível, ele, tudo bem, possivelmente ele está certo, tá? Mas, quando ele afirmar que algo é impossível, provavelmente ele está errado. Segunda. A única maneira de descobrir os limites do que é possível é se aventurar um pouco mais em direção ao impossível. E o terceiro, toda tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Então, ele criou essas três leis. Alguns escritores de ficção científica acabaram utilizando essas leis também em obras, né? Que foram feitas depois. Aliás, essa turma da ficção científica da década de 50, 60, Asimov, Arthur Clarke, Philip Dick, ele se encontrava, normalmente, num evento de escritores, né? de ficção científica lá nos Estados Unidos e eles trocavam muito ideias entre si, né? Então, eu acho que, de alguma forma, um acabou influenciando o outro e por aí vai. Legal. Ok. E aí, antes de falar de Arthur Clarke, o escritor, eu queria passar um videozinho de Arthur Clarke, o primeiro, em 74, tá? Um trecho de uma entrevista muito rápida. ele falando um pouco sobre o futuro das comunicações, um pouco do que era essa visão dele. Ele tem muito mais coisa que vocês vão ver, tá? Mas, só pra dar uma ideia. Video número um. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, Eu trago meu filho Jonathan em 2001, que é o mesmo age que eu estou agora. Talvez ele seja melhor ajustado para esse tipo de mundo que você está tentando. A grande diferença quando ele cresce, na verdade, quando ele cresce para o ano 2001, ele vai ter, em sua casa, não um computador grande como esse, mas pelo menos um consul, para que ele possa conversar com um amigo local de computador e ter toda a informação que ele precisa para o seu dia de vida, como os bancos, os teatros reservatóis, todas as informações que você precisará para viver em uma sociedade complexa complexa. Isso vai ser em uma forma compacta, em sua própria casa. Ele vai ter uma televisão como esse aqui e um computador, e ele vai falar com o computador, e ele vai ter o computador, e ele vai ter as muito por conta quanto a gente tem o computador. Eu perguntei, mas como um tipo de vida seria como em social, se a nossa vida é construída por um computador? Ele vai ter como um computador-dependente sociedade e um computador-dependente individuos. Em algumas formas, mas ele vai também enriquecer a sociedade, porque ele vai fazer possível viver em qualquer lugar que você quiser. Um businessman, um executador, pode viver em qualquer lugar na Terra, e ainda vai fazer o seu negócio, com um device como esse. E isso é uma coisa maravilhosa, significa que nós queremos ficar em cidades, nós vamos viver em um país, ou para viver em um país, ou para viver em um país, e ainda vai ter interagido com seres humanos, e ainda vai ter interagido com as coisas, e ainda vai ter interagido com os computadores. Esse é Arthur Clarke. Em 74, eu andava no fusquinha do meu pai, e ele estava falando do mundo de hoje. Era esse tipo de visão que ele tinha. Então, a gente fala também do Arthur Clarke como escritor. Ele escreveu vários contos pequenos, mas publicou um livro de não-ficção em 50, sobre voo interplanetário, viagens interplanetárias. Uma novela, Prelúdio para o Espaço, em 51. E ganhou um dos primeiros prêmios, esse prêmio Hugo, ele é um prêmio que é dado a romances, a escritores de ficção científica, é um prêmio muito tradicional. Existe desde 1953, o Clarke ganhou vários deles, ganhou o primeiro em 56, por esse conto. E é uma obra muito vasta. São mais de 100 livros. ensaios, contos. Ele ganha um reconhecimento internacional, não só como um romancista, mas também como um visionário, um revolucionário, alguém capaz de olhar para o futuro e dar dicas de como esse futuro poderia vir a ser. Isso é bacana. Frequentemente, ele era convidado pela NASA, por cientistas, para ajudar em projetos de satélites, e de aeronaves. E ele fez transmissões ao vivo pela televisão americana de algumas emissões Apolo. Ele era convidado para ser comentarista do que estava acontecendo naquelas emissões. Esse é um lado de Arthur Clarke que pouca gente conhece. Isso é só uma ideia do que é a obra dele. Lá, desde 1951. Algumas coisas mais conhecidas, outras nem tanto. Os contos, não ficção. E aí, é uma obra muito vasta. Mas aí eu selecionei três, que são as três que me tocaram mais. Logicamente, eu não li tudo aquilo, senão eu não trabalhava. Mas as três que mais me tocaram, eu vou falar bem rapidinho para vocês terem uma ideia do que esse homem era capaz de fazer. E um detalhe interessante sobre a vida de Arthur Clarke. Apesar de toda a fama e de título de nombreza que ele recebeu, Sir Arthur Clarke, ele simplesmente, em um determinado momento da vida dele, resolveu ir morar no Sri Lanka, na beira da praia. Ele era mergulhador, tirava fotos, submarinas, publicou livros sobre isso. E era ateu. Mas tinha um, ao contrário de outros escritores de ficção científica, ele tinha uma fé incrível na humanidade. Então, assim, ele acredita no homem, ele acredita no que a gente é capaz. E aí, eu separei três, um conto e dois livros, rapidinho, só para vocês entenderem realmente o que Arthur Clarke era capaz de fazer com a gente. O primeiro se chama Os 9 bilhões de nomes de Deus. Alguém já leu esse conto? Ele é um conto bem curtinho, ele tem, o quê? No máximo, quatro, cinco páginas. Depois de 2001, foi a segunda coisa de Arthur Clarke que eu li. Estava no trecho de um livro que eu estava lendo na época, chamado Despertar dos Mágicos, que é um livro de realismo fantástico e tudo mais. E aí, o conto começa exatamente assim. O seu pedido é um pouco desconcertante. Que eu saiba, é a primeira vez que um mosteiro tibetano faz a encomenda de um computador. Não quero ser curioso, mas estava longe de pensar que semelhante instituição pudesse necessitar dessa máquina. Posso perguntar em que desejo utilizá-la? Esse conto foi escrito em 1953. Aí, qual é a ideia? Um belo dia, uma empresa de computação, de computadores, computadores bacanas como esse aí, que ocupam a sala toda, recebe uma visita de um monge tibetano que vai lá para dizer, olha, eu quero alugar sua máquina. E eu quero alugar sua máquina e quero levar lá para o Tibete, lá para os Himalaias, porque a gente está precisando fazer um serviço lá que tem que ser feito com o seu computador. E aí o cara fica, não, tudo bem, mas para que vocês querem? O monge responde essa pergunta dando o cheque. Dizendo, não, a gente paga e o cara também não pergunta mais nada. O que, convenhamos, essa história até me faz lembrar, pelo outro lado, aquela famosa empresa que ajudou a automatizar o holocausto, e vendeu equipamentos para automatizar a execução de judeus. Eles não deviam saber o que está fazendo, mas enfim. O monge foi lá, mostrou o dinheiro, o cara, não, tudo bem, a gente vai transportar esse computador para a Índia, da Índia vai lá, vêm uns carregadores, desmontam e vamos levar para um mosteiro onde vocês ficam lá no Tibete. Bacana. E eu quero dois técnicos, a gente vai mandar dois técnicos para montarem o computador e ficarem lá até terminar a operação. E que operação era essa? O monge resumiu dizendo o seguinte, a nossa ordem, o mosteiro, foi criado há três séculos e a missão é catalogar os nove bilhões de nomes que Deus tem em todas as culturas. E essa combinação numérica, se a gente for fazer manualmente, quer dizer, essa combinação de letras, vai levar não sei quantos milhares de anos e a gente já está fazendo isso há três séculos e o computador vai encurtar. Ok? Ok. Tudo bem. Vamos lá. Então, eles mandam a máquina, mandam dois engenheiros, instalam as máquinas e os caras ficam lá processando esses nomes. e nos meses que eles passam lá, chega uma hora que o trabalho está perto do final. E o trabalho estando perto do final, eles começam a ficar preocupados. Tipo assim, cara, a gente sabe que esses montes são malucos. Eles vão pegar esses nove bilhões de nomes e no final, eles acham que vai acontecer o quê? Não, é porque eles descobrem que é a finalidade do homem. Quando eles conseguirem fazer isso, o homem cumpriu a finalidade dele na criação. Lógico que não vai acontecer nada. Eles vão ficar pé da vida, se é que é possível, mas vão ficar pé da vida, vão quebrar o computador e vai sobrar para nós dois. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um jeito da gente sabotar um pouquinho o computador para que ele não finalize o último resultado antes de nós descermos as montanhas e irmos para o aeroporto pegar o avião e nos mandarmos daqui. Deixa os monges ficar putos lá, certo? Vendo que não deu em nada, sozinho. A gente não vai estar aqui não. Beleza? Beleza. Eles fizeram isso, certo? Eles deram um jeitinho lá de sacanear o programa, olha só, desde essa época que já se hackeava. sacanearam o programa dos monges o tempo suficiente para eles descerem as montanhas e irem lá para o aeroporto mais próximo, tá? E o que é que aconteceu? Enquanto eles desciam a montanha um deles simplesmente parou o diálogo no meio, o céu estava estrelado e bonito, a tarefa foi concluída e as estrelas começaram a se apagar uma a uma do céu. Eu acho essa cena fantástica. Imagina o cara lá nos Himalaias, naquele silêncio, um céu estrelado, e aí vai descendo, conversando, de repente olha para o céu e as estrelas começam a se apagar uma a uma. Cara, eu fiquei doido com esse conto na época. Caramba, que visão, que esse conto de 53 em 2004 ganhou o prêmio Hugo. Postumamente. Depois foi que perceberam, poxa, o que é que esse cara construiu? Mas vamos lá. Arthur Clarke também escreveu em 56 um livro chamado Cidade e as Estrelas que tem a ver com outro chamado O Fim da Infância que eu descobri hoje que foi transformado em minissérie. Eu não sei por quem, mas vou atrás agora. E a Cidade e as Estrelas gira em torno de uma cidade chamada Diaspar. O que é Diaspar? É uma grande cidade junto em Nova Iorque, São Paulo, sei lá, Tóquio, Cidade do México, Pequim, coloca essas cidades todas juntas, não dá o que era essa cidade. Era uma grande cidade. Era a maior cidade onde os seres humanos já viveram. E essa cidade, ela existia num planeta que só tinha essa cidade. Era um planeta deserto. E ela existia sobre uma cúpula. Quem morava na cidade tinha um ambiente, mas não podia ver as estrelas. Nem podia ver o sol. O ambiente era artificial. Por isso o nome A Cidade e as Estrelas. Porque sempre acontece isso, né? De repente, um cara lá resolve um dia dizer mas eu gostaria de ver o céu. E dá um jeito de ir para um local que ele encontra lá, uma fresta, observar o céu estrelado. E aí o que é que chamou a atenção em Diaspar? É o seguinte. Como tudo girava em torno da cidade, e as pessoas não podiam viajar para outros lugares, eles participavam do que Arthur Clarke chamou de saga. E o que é que era a saga? Era um ambiente imersivo que era programado, que era criado não só por programadores, mas por roteiristas para que as pessoas vivessem ali experiências, como se fosse real. Reais. Experiências reais. Então podia ser ah, hoje eu quero escalar uma montanha. Não, hoje eu vou descer numa caverna. Ou, sei lá, vou lutar com extraterrestres. O que é que isso lembra? O que é que isso lembra? Isso lembra o holodeck de de Star Trek. Isso é de 56. Isso é o holodeck de Star Trek. Olha a descrição. Isso é o que está no livro. Fatos e cenas que constituem a matéria prima das aventuras. Joga aí o filme 2. O filme número 2. Por favor. Então só para tirar uma prova. Com vocês, o holodeck de Star Trek. Eu tenho algo em satin. Esse não é o professor Xavier, tá? Esse é o capitão Jean-Luc Picard da Star Trek. Mas é também o professor Xavier. Eu estou desculpando, senhoras e senhores, mas estamos fechando. E você entendeu? Nessa cena, eles estão sendo perseguidos pelos borgs. Eles entram no holodeck. O ambiente. O ambiente está criando aí um cenário retrô. Esse é o errado capítulo. Computer, comece o capítulo 13. Try and look as if you're having a good time. No, no, no. Look at me. Try to act naturally. There he is. All dressed up to God dream Now don't tell me I'm Rose Ruby. This is not a good time. It's never the time for us as a dix. Always some excuse, some case you're working on. I have to talk to Mickey. I'll see you later. Okay. But watch your caboose and dump the blood. Well, well, well. We'll put the cat dragged in. We'll shake in dicks. The usual nick. Martinis and skirts. Excuse me. Hey, I'm going to take that personal in a second. No offense. Hey! So, Na série deu uma chupada boa, hein? Ok. Bom, sim, bacana. As sagas nunca eram esgotadas, porque alguém estava sempre imaginando alguma coisa nova, tal e tal e tal. Essa cidade, ela tinha também um computador que controlava tudo, inclusive quem nascia, quanto tempo vivia, mas isso é outra história. E aí vamos para a 68, que é o Marco. E aí, o interessante é que, o que é que veio primeiro, o filme ou o livro? Alguém sabe? Os dois ao mesmo tempo. Porque Clark escreveu na década de, acho que em 58, um conto chamado A Sentinela, que depois virou A Sentinela da Eternidade, quando foi publicado, e um maluco chamado Stanley Kubrick, um diretor inglês, procurou Clark e disse Cara, vamos criar um romance, eu quero fazer um filme sobre essa história que você criou aqui. E aí, eles criaram 2001, a do Cé no Espaço. E aí tem uma coisa bacana em 2001, alguém já assistiu 2001 aqui? Pelo amor de Deus, 2001 é um filmaço. É considerado, assim, se for na lista dos 100, ele está, se for na lista dos 200, ele está, dos mil, ele está, se for na lista dos 10, ele está. Um dos melhores filmes da história, gente. É um filmaço. Ele fascina até hoje. E eu vou mostrar por quê. Isso é o começo do livro, tá? Eu acho bacana como ele começa. Cada homem vivo transporta o peso de 30 fantasmas. Pois é nessa proporção que o número de mortes excede o dos vivos. Desde o início do tempo, cerca de 100 bilhões de seres humanos caminharam sobre a Terra. Então, para cada homem que alguma vez viveu, brilha uma estrela. Isso é o começo do livro. E o começo mostra o quê? Mostra homens primitivos, né? Sobrevivendo numa época onde a seca, naquela região da África, já durava milhões de anos, tá? Esse homem primitivo estava em risco de extinção, porque estava sem comida, tá? E era presa fácil de leopardos, de outros predadores, né? E bacana, é nesse cenário de extinção, né? Do que viria a ser a raça humana, que Clark faz essa cena aqui, ó. Um belo dia, os caras acordam, tá? Clark e Kubrick, né? Os dois. Os caras acordam, tá? Na sua caverna, encontram um monolito negro. Não é um iPad gigante, é um monolito, certo? Encontra um monolito que simplesmente brotou no meio da noite. Junto com esse monolito, no livro, né? Ele fala que tem uma vibração que sai dele, né? E é como se entrasse na cabeça desses macapos, né? E eles ficam curiosos, eles se aproximam, né? Eles começam a interagir com esse monolito. E eles ficam curiosos, eles ficam curiosos, né? Na realidade do livro, ele fala que a primeira relação dos caras foi tentar que o meu monolito, né? Porque ele era do estilo estilo. Mas quando eles dizem como era, eles foram lá, ficaram fofinhos, ficaram, né? Ficaram agindo e alguma coisa muda depois disso, dessa interação. A estrada para a extinção é o nome desse capítulo, né? Onde começa o livro falando da situação desesperadora, de quase extinção, do que seria a raça humana, tá? Em seguida vem a ascensão do homem, que mostra que de repente a gente começou a dominar ferramentas, começou a utilizar armas, né? E isso prosperou, né? Isso prosperou. Isso prosperou. Prosperou tanto que virou uma coisa assustadora, né? A gente começou a se matar, de fato, uns aos outros, né? E chega numa época que Clark viveu muito bem, Hiroshima, né? Toda a Guerra Fria, onde a gente, por várias vezes, esteve lá naquele relogiozinho da meia-noite, perto da meia-noite da destruição total do planeta por armas atômicas. Ok. Tirado essa fase, saindo dessa fase pré-histórica, o filme entra numa fase da tecnologia, né? E é aí onde tanto o diretor como o Arthur Clark surpreendem a gente, tá? O Kubrick era um gênio, tá? Indiscutivelmente era um gênio. Eu gosto pra caramba do Iluminado. Alguém já assistiu o Iluminado aqui? Pode colocar na lista. Sacanagem, cara. 15 minutos, poxa. Quem é fã da Marvel aqui? Da Marvel? De verdade. Olha só quem escreveu um quadrinho sobre 2001. Esse é o Jack Kirby. O gênio por trás da Marvel. Ele colocou em quadrinhos o 2001, você é no espaço. Procurem na internet que vocês encontram. Próximo filme, rapidinho, por favor. Ó, pula, pula. Tem o 3 agora, né? Tem o 3. Bota no 4. Coloca no 4. Então, assim, uma coisa que... O filme é de 68, tá? Primeira coisa, o cara chega numa estação espacial e faz uma chamada pra Terra pra conversar com a filha. Ok. Ah, nada demais isso hoje. A gente tá usando Skype, tá usando as ferramentas, WhatsApp. Mas isso é em 68. Isso é em 68. O cara tá mostrando um futuro de uma realidade que a gente tem hoje. A proposta, essa é a filha do diretor, tá? Essa é a filha do diretor do filme. Passa o próximo filme, por favor. Você vai para a minha partida amanhã? No final, a ligação é cobrada, tá? Aparece lá, ó, você foi debitado tanto do seu cartão, tá? Olha só isso. Gente, olha só isso. O astronauta tá fazendo a refeição e lendo as últimas notícias da BBC. Isso é 68, tá? Legal, né? 68, a maioria de vocês não tinha nem nascido ainda aqui, pô. E o cara tava com um iPad ali na nave dele, pô. Pode tirar. Mas aí vem a coisa mais impactante do filme, tá? Que é um computador, que é o cérebro da nave. Esse computador, ele foi treinado para garantir o sucesso da missão. Ah, eu não falei qual era a missão. Por que esses caras estavam indo para uma lua de Júpiter? É porque aquele monolito ali, que apareceu na pré-história na Terra, encontraram um na lua. Quando chegaram na lua, encontraram um que mandou um sinal para outro que existia numa lua de Júpiter, ou era de Saturno, agora eu fiquei em dúvida, enfim. E aí essa nave foi para lá. E o computador foi treinado junto com a tripulação para garantir que essa missão fosse cumprida. Todos os requisitos, tá? E esse é uma das grandes sacadas do Arthur Clarke. Porque o computador... Até destaquei isso aqui porque está no livro, tá? Se o Raul pudesse pensar, podia mesmo pensar, é uma questão resolvida pelo Alan Turing em 40. Turing disse que se alguém pudesse manter uma conversa prologada com a máquina, seja qual for a interface, pro teclado, pro voz, se não houvesse a diferença entre as respostas que uma pessoa daria, um ser humano daria, ou a máquina daria, isso seria uma definição razoável de que ele passaria no teste como se fosse, de fato, um sei que existe, que estava pensando. O Raul, ele tinha essa característica. Aí me passa o próximo filme. O Raul percebe que a missão está em perigo, tá? E que há uma possibilidade da missão ser abortada. E o que é que acontece? Apera a porta e ajuda. Rotate, por favor. Está ouvindo os comandos deles, mas olha só o que é que acontece. Stop a rotação, por favor, Al. Rotate a porta, por favor, Al. Rotate a porta, por favor, Al. Eu não acho que ele pode ouvir. Rotate a porta, por favor, Al. Sim, eu acho que você está ok. Bom, o que você acha? Eu não sei, o que você acha? Eu tenho um bom sentimento sobre ele. Você acha? Sim, sim, não você? Eu não acho, eu acho que sim. Você sabe, claro, que ele é certo sobre a 9000 série de terreno perfecto operacional. Eu acho que eu concordo com você. Não tem mais nada a fazer. É um pouco mais difícil. Sim. Não tem mais nada a fazer. Não tem mais nada a fazer. Então, eu acho que tem mais nada a fazer. Eu não sei o que eu quero dizer. Mas eu não sei o que você acha disso. Abre a porta e ajuda. Me põe o próximo filme, por favor. Ele saca isso, ele mata um dos diplomates, e o que sobrevive consegue entrar no cérebro, na parte central, de onde está o computador, e começa a desligar. Olhe esse diálogo do computador com ele, enquanto ele desliga. Eu estou bem melhor agora, não precisa fazer isso. Olha, Dave, eu vejo que você está muito ansioso sobre isso. I honestly think you ought to sit down calmly, take a stress pill and think things over. Dave, stop. Stop, will you? Stop, Dave. Will you stop, Dave? Stop, Dave. I'm afraid. Eu tenho medo. Eu tenho medo. I'm afraid, Dave. Dave. Toda vida que eu assisto essa cena, eu juro que eu me arrepio, pessoal. Porque esse tema, vocês vão encontrar depois em Blade Runner, os androides lá. Vocês vão encontrar esse tema recorrente, né? A máquina, ela começa a sentir. Ela vai além da, só do algoritmo lógico, ela começa a ter emoção. Essa cena é épica. Se eu pudesse amaldurar essa cena, eu colocaria ela assim como uma das cenas mais foda que o cinema e a literatura já produziu nessas últimas décadas. Beleza. Bom, o computador é desligado. Ele realmente morre. Para que a missão possa ser completada. E aí tem uma coisa que mais, um pouco mais depois o Arthur Clark falou, que, lógico, já em 82 ele dizia, 2001 não vai chegar como estava lá no livro. Mas, mas está em fase de planejamento. Um dia vai chegar. Ou seja, um dia a gente vai chegar, de alguma forma, numa lua de Júpiter ou de Saturno. E, de fato, chegamos, né? Com os robozinhos lá. E, beleza. E isso eu acho legal. Quase tudo, exceto a comunicação com a existência de inteligência extraterrestre. Isso é algo que nunca pode ser planejado, só previsto. Ninguém sabe se acontecerá amanhã, daqui a meio ano, mas um dia haverá de acontecer. Arthur Clark dizia, existem duas possibilidades. Nós estamos sozinhos nesse universo ou nós não estamos sozinhos nesse universo. As duas são, igualmente, perturbadoras. Pela obra dele, ele acreditava que a gente não estava sozinho no universo. Ele tinha essa visão mais além de que era uma questão de tempo. E aí, o que é que a ficção científica, para mim, trouxe? Eu acho interessante, quando muita gente vê ficção científica e associa... Ah, isso é coisa de... Primeiro, associa ficção científica com fantasia. Se bem que, às vezes, os dois se encontram e ficam até legais. Tem um escritor chamado Ray Bradbury, que é um misto dos dois. Mas, assim, ficção científica, ela, antes de mais nada, às vezes, ela critica de uma forma muito original, ela faz uma crítica do mundo que a gente vive, da realidade que a gente vive, e mostra para onde nós podemos ir. Eles são capazes de construir essas janelas, esses horizontes. Todos eles, Asimov, Arthur Clarke, Philip Dick. Quem viu Blade Runner 2049 aqui? Philip Dick mostrou um mundo distópico, muito parecido com o nosso, aquele androide sonho com ovelhas elétricas, que é o que deu origem ao Blade Runner original, é da década de... acho que de 59, 60, por aí. Então, uma coisa que eu acho legal na ficção científica é que ela traz uma... ela instiga a gente, ela desafia a gente a olhar um pouco mais longe do que essa realidade que a gente tem, claro, não esquecendo de olhar para a realidade que a gente tem, mas ela instiga a gente a olhar um pouco mais longe as nossas possibilidades e nos faz lembrar uma coisa que eu acho fantástica. É que todos nós descendemos de explosões de estrelas. Vários escritores de ficção científica e cientistas falam isso. A gente tem dentro da gente aquele fogo ancestral das estrelas, das primeiras estrelas que explodiram. Então, se a gente veio do espaço, por que não é nosso futuro voltar para o espaço também? Acho que é isso que o Arthur Clarke passava. Era daí que vinha a fé na humanidade dele. A gente é capaz muito mais do que fazemos. E ainda bem que eu li esses caras na época certa, quando eu era adolescente, porque hoje, vivendo o mundo como é, se eu não tivesse esses caras para me inspirarem, com utopia e com distopia, seja como for, mas se eu não tivesse esses caras para me inspirarem, eu estaria muito triste e desesperançoso, sinceramente. Então, pessoal, Arthur Clarke foi uma figura fantástica. E, assim, antes a gente tenha... Tomara que a gente tenha nesse século escritores, cientistas com essa mesma visão, Carl Sagan também, de certa forma, que esse pessoal trouxe para a gente, pensando como seria o século XXI e o que vem mais além. Então, foi isso. Foi compartilhar com vocês essa minha experiência, que surgiu quando eu tinha 13 anos na biblioteca dos padres do Salesiano para fugir das aulas de educação moral e cívica. E vocês escaparam disso, mas na época era obrigatório. E eu fui ler Arthur Clarke em 2001, ainda bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.